Beleza, beleza, pessoal? Tudo certo? Seja todos bem-vindos. Eu sou o Dr. Tricolor. Estamos aqui para falar de Grêmio. Pessoal, a vitória do Grêmio sobre o Vila Nova, já sim com a mão do Renato. O que vocês acharam? Já tinha a mão do Renato ontem do time do Grêmio? Na minha opinião, sim. O Grêmio entrou em campo, marcação alta, marcando homem a homem. Isso não é característica do time do Roger. Isso é bem a característica dos times que o Renato faz. Marcação homem a homem. O Roger é marcação por zona. Renato, marcação homem a homem. Sim, tinha a mão do Renato. Sim, até pelas substituições que foram feitas. A mão do Renato teve ontem participação. A mão, o braço, a cabeça, a mente. Então, o Grêmio jogou um futebol bom? Não. Não jogou um futebol bom. Segundo o tempo, o Vila Nova entrou todinho dentro do campo do Grêmio. Claro que, quando se faz uma marcação alta, a equipe não suporta os 90 minutos. Agora, já que é uma situação nova para os atletas, eles vão ter que se readaptar a um novo esquema. Sim, cansaram. O Vila Nova veio para o campo do Grêmio e conseguiu fazer um gol ainda. O Breno todo no jogo toma um gol. Aquela bola espalmada para dentro da área. Aquilo ali não poderia ser feito. Ainda bem que o Tassiano, o Tassiano tão criticado, fez o 2x0. Quase ainda o árbitro adula, porque teve uma situação de uma possível falta no início da jogada. Mas ele deu tudo certo. Bola ao centro, gol do Grêmio 2x0. E o Vila Nova conseguiu ainda fazer um gol. Agora o próximo jogo. Já teremos o Renato na Casa Mata contra o Vasco da Gama do domingo. E esperamos a arena lotada. Arena lotada para domingo contra o Vasco da Gama. Aqui precisamos dos três pontos contra o Vasco. Para a gente continuar na luta e no acesso da primeira divisão. Valeu, galera.